Sem ninguém pra dizer que foi o meu dia Sem ninguém pra dividir as tristezas, as alegrias É que eu estou num nível de carência Que se meu cachorro late, ele escuta o eu te amo É que eu estou passando o trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação que alguém me ligou Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso